Vaga! No mundo! Vaga! Bom, galera, vamos aqui com o Zéu, com o nosso Criativertizinho! E se você é ideal, deixou seu joinha, já deixou seu joinha e seu comentário. E também, se não é inscrito no canal, se inscreva para que você possa acompanhar vários belíssimos e lindos vídeos como esse e muitos outros. E muitos outros que ainda virão todos os dias. Não é isso aí, Jean? É isso aí, mano. Vários vídeos belíssimos. Belíssimos. E vamos começar aqui. E o Jean me atentou para um detalhe. E eu também acabei notando outro. Vou falar sobre isso também agora. Olha só. Lá em cima, na bússola, tem uma bolinha vermelha. A bolinha vermelha é o Jean. Eu nunca tinha reparado nisso. Eu já tinha. Não tinha reparado. Você é a verde aqui pra mim. É, olha só. Cada dia você mudou de cor, parece. E falar em vermelha, o Jean acabou atentando para um detalhe aqui que a gente não tinha percebido. Eu, pelo menos, também não tinha percebido. Que, olha só, essa torre aqui está cheia de blocos vermelhos. Isso significa que os blocos são errados. Não são os blocos que deveriam estar lá. E o Jean vai tentar dar um jeito nisso. Ó, nas partes que eu fiz, não tem nada vermelho. Não! Nossa, senhor. Tem sim. Ó, vou remover esses aqui, ó, Cris. Ficou olhando, ó. Vai sumir os vermelhos. Ó, bem na minha frente. Vamos ver. Ó, sumiu. Viu? E ela slab aqui, ó. Ela slab. Nossa, tinha... Sim. Que diferença, realmente. Fazia toda a diferença. E vamos embora aqui para mais um dia de trabalho duro e árduo. Eu tenho aqueles blocos ali. Vamos ver que blocos eu preciso para continuar aqui a fazer esta casa lendária. Yellow Concrete. Yellow Concrete. Vamos lá. Concrete Amarelo. Vamos pegar isso aqui. Vamos buscar este bloco. Vamos focar nesse bloco aqui primeiro. Assim a gente já dá um bom perseguimento aqui à construção. Essa construção vai demorar bastante aí. E vamos aqui, vamos aqui. Continue aí nos apoiando. Deixando o seu like, que ele é muito importante para a nossa continualidade da produção da série. Que é essa série aqui. Eu estou muito animado com essa série. Tem umas outras aí que a gente quer trazer também para o canal. Mas eu estou muito animado com essa série aqui. E eu espero que a gente possa ir... Ih, mano. Para que eu cliquei assim? Eu peguei o bloco certo, mas eu cliquei com errado. Aqui. 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 Para que a gente possa continuar... Para que a gente possa continuar aqui até o infinito e ao além disso aqui. Nossa, eu posso colocar um bloco no lugar mais errado possível. Mas tudo bem. Enquanto a gente tiver aqui a possibilidade de consertar... Pô, mano. Por que não conseguiu entrar? Então abre a porta. Vamos subir aqui, meu Deus. Ok. Vamos lá. Aqui tem uma escada? Tem. Já coloquei uma escada aqui. Você consegue subir? Consigo. Ó. Os blocos vermelhos devem estar sumindo, né, Chris? Eu acho que tá, cara. Eu estou tentando agora ver aqui. Aqui. Ufa. Vamos subir aqui? Ok. Vamos subir aqui. Vamos aqui, então. Ok. Mais um sumiu também. Nossa, mano. Tem uma cama aqui, mano. Aqui vai ser, tipo... Sei lá. Um quarto aí, ó. Tem uma... De empregada. Tem uma cama aqui. Olha aí. Ainda não sabemos o que vai ser isso aqui, né, mano? Isso aqui pode ser a casinha do rei aí, ó. Então... Está aqui. Está aqui de você. É você aqui. Está aqui. Não? Não é você? Qual é o stacker? Beleza. Dá uma olhada aí, Chris, é que está aí embaixo. Vê se tem mais algum bloco vermelho aqui. Eu não consigo ver aqui de perto. É, tem, mas é mais para baixo. Mais para baixo? Uhum. Bem mais para baixo. Ele vai ter que descer para poder ver. Vamos ver aqui. Vamos colocar esse aqui. Descer. Deixa ele ir para longe para não ver. Descer aqui. Descer. Não estou vendo. Tem dois ali embaixo. Ui. Lá de fora, parece. Aqui, aqui. E aqui é uma... Será que você vai imaginar uma prisão, cara? Pode ser que seja. Ainda não tomou forma, né? Esse aqui pode ser o calabouço, será? Não, não sei, mano. Também conhecido como o quarto do Chris. O quarto do Chris. É, mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Calabouço. O calabouço Eu sou abandonado Com você aqui do meu lado Eu canto muito Sou muito cantor Oh! Oh! Meu Deus do céu! A que escada não Então é isso aqui Ok Beleza Nenhum bloco vermelho Ficou bom agora Vamos ver Oh! Olha só Muito bom Nossa, agora que eu vi o telhado lá Ficou bonito, hein? Né? Tô falando, mano Tô falando Tô ficando bacana esse negócio aí E esse aqui é o Medieval Brick Será que é este? Olha aí Nossa, ficou muito legal aquilo lá Gostei, hein? Melhor do que eu imaginava Olha a casinha que o Chris tá fazendo, mano Que bonitinha Nenhum? Oh, mano Que da hora Tô ficando aqui por dentro como tá ficando, cara Tá incrível Tem um lugar que tá pedindo uns blocos diferentes, Chris Tá diferente, hein? O bloco que é isso, mano O bloco não tem ainda Stacked Stonewall Não tem isso Eu Stacked Stonewall? Tá comigo, eu acho Peguei aqui Não, tinha aqui ainda Tem bastante aqui Ah Tô pedindo também Stone coisa Ok Ali é diferente Então acho que isso aqui também é Não é? Dizendo aqui é de bandeira Medieval Banner Uau Ele parece que tá verde Mas ali tá vermelho Medieval Brick Ah, é que acabou Peraí Medieval Brick Aqui E no escada também Ué Qual que é esse aqui? Medieval Brick In 7 Ah E esse aqui Tem aqui 200 e pouco In 7 Não, é que eu me confundi Aqui Aí já ia ficar vermelho Aqui, ó Não posso deixar ficar Tudo vermelho E lá aqui Nossa É, esse que ficou vermelho E aí foi o Chris que construiu, gente Não fui eu, não Ah, que atarde Nem tava na minha parte, gente Olha aí Acho que no meu aqui Não tem nem vermelho, nada Tudo azul Tudo verde Qualquer cor, menos vermelho Aqui Vamos fazer isso aqui Aqui Isso Ai Meu Deus do céu Chris, eu buguei Eu fiz alguma coisa que eu voei até o infinito lá no ar Sério, mano? Olha pra cima, mano Onde que eu tô voando? Caraca Eu apertei o G A hora que eu cheguei aqui E eu tava mais alto ainda, mano Eu acho que eu não teria lembrado Esse G Eu tô esquecendo esse G, mano Nossa, eu tô lembrando Porque eu tô usando muito, né? Toda hora eu tô subindo lá 500 de 1m de altura, mano Você tá trabalhando baixo Eu tô trabalhando nas alturas Ó Nossa, mano E eu tava no C apertado, velho Foi algum bug muito maluco que aconteceu aqui Caramba Que estranho, mano Eu achei que eu ia morrer, Chris Eu achei que eu ia morrer, mano Mas tá indo muito alto O meu é tudo alto aqui, Chris Eu tô numa torre trabalhando Numa torre, mano Você sabe o que é uma torre? É um lugar muito alto É um lugar muito alto, é? É, bem alto E tá uma dificuldade só aqui Pra colocar esse detalhe nessa torre, mano Caraca Muito bom Ô, mano O meu punho é Às vezes eu começo num canto Depois eu vou pro outro Eu não sei exatamente por onde Eu devo seguir Ah, isso aqui já é outro bloco O que é outro bloco? Não, não é outro É que acabou, é isso? Eu tô seguindo Onde que eu vejo o bloco faltando Eu tô seguindo É, eu tô tentando fazer isso Mas Não sei Não sei É complicado, mano Vou tentar subir lá na outra torre Tem slab? Pode ter slab Mas coloca agora Vamos ver Vamos colocar esses slab aqui Então, aqui Aqui Porra, mano Vai subir mais ainda? Tá de sacanagem, velho Porra, mano Vou tentar acabar com esses blocos aqui Você tem que ver, Cris A bagunça que tá virando isso aqui, mano Eu tô ficando muito confuso com isso aqui, velho Porra Eu já tô confuso faz tempo, mano Desde que Desde que Botou essa planta no chão aqui Agora, cara Que bloco é? Não tem uma Essa planta A planta não A blue print, né? Desde que colocou isso no chão Eu já tô Confuso Então, mano Não começava tão fácil Eu não Eu sempre achei tudo difícil, mano Tô perdendo Já tem uma tontura, mano Tanto bloco Tem uma escadinha ali Vou botar ali Aí vai brotar uma outra ali Aí Não brotou mais? Ok Olha onde eu tô Acima do telhado, mano Olha Olha onde eu tô aqui, mano Acima da torre, mano Gabou Eu vou descer de coisa, então Vamos ver Olha aí, rapaz Que inédito Eu não senti que eu tenho muito controle Sobre esse negócio, não, hein Com o tempo você aprende No começo também eu tava me sentindo Mó desengonçado Aí depois eu peguei a manha Ficou até de boa, viu Até que é bom Medieval brick wall Vamos pegar bastante isso aqui, ó E... Ai, soltei Essas caixinhas aqui também Eu tava precisando ali Eu vi você Tá aqui Só tem uma Essa aqui Eu tô precisando também Por ali Eu acho que era mais Essas aqui também Também tem o slab Cadê o slab? O slab aqui Acabou os slab, mano Eu preciso de slab de pedra Ah, mano Se eu subir aqui Eu tenho que descer Pegar slab Cá Cadê aqui? Eu sinto que esse jogo Evoluiu muito, velho Olha, peraí Ah, ele não voa pra cima, né, velho? Não Não Ele só permanece Só permanece Na verdade voa, Cris É só você apertar shift Man Mentira É sério Só que tem um limite, né Porque o shift acaba Você olha pra cima e aperta shift Acabei de subir na torre assim Caraca, velho Para, 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 para Eu vou cair Como que você para? Para de apertar shift Caraca, não, eu não vou conseguir pilotar Essa aqui, sinto muito Vai ter que melhorar Porque eu não me adaptei a este modo de locomoção Ok Mano, é muito engraçado esse negócio Aqui, o que que é aquilo ali? Estão no stair Vamos aproveitar, vamos acender isso aqui Tá ficando escuro aqui dentro Aê Aqui Nossa, a torre aqui Tá ficando legal, mano Eu tinha um negócio que eu não sabia porquê que estava assim Aí eu descobri, né, que Aí você descobriu que Que depois que você completa os blocos faz sentido Não é o stacker, então é esse Isso Ok, sete Olha, até tem uma Tipo, não é abajur que se chama Qual é o negócio que fica lá Candelier No teto Já, no teto Não é abajur Candelier Não, não é isso aí Ah, candelier Candelar, não foi candelier Ele deve ter francês, porra Sei lá Candelier Esse track é francês, eu acho, mano Eu não sei o nome em português, mano Candelier Parece que é um espaço de balé Candelier Mas é o nome desse negócio É o negócio que fica no teto Tipo, todo Cheio de frutos É lustre É lustre Isso, lustre É esse aí mesmo É lustre, lembra? É meio conhecido como candelier Não, não tem candelier Mas aí não são francês Ninguém fala candelier no Brasil Só se Minas agora Ah, em Minas deve ter muito francês Francês mineiro Minas mineirado Exato, não é não? Olha aí Olha só aqui Que safado, mano Não perde a oportunidade Candelier Ai, meu Deus do céu Nunca vou falar É foda, né, mano Os caras que não tem as esculturas Nossa Candelier, cara Olha Candelier Nunca vi falar Bola, Bola 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 Aqueles negócio de Batei de comer, mano Aqueles negócio de Como que é nome? É... É golpe que fala, velho É golpe É passo lá em... De balé 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 Bola Mano, o Cris Tá fazendo negócio de balé Não sabe o que é que eu... Porque balé é cultura, né, cara Esse já foi, não Balé, nooo Eu não, mano Já foi? Eu já, pô Já dançou Banda, é lá? É, eu fui assistir Um... Ok Pra falar que eu quero dançarino principal lá da peça, mano Tá, ué, olha só O que eles lá, porra O que é que é que é? Aquele lá, aquele lá Ai meu Deus Ah, esse aqui, eu acho Vai precisar ali, será? Oh Gente, aquele ali é o que? Medieval Banner O que é do Medieval Banner aqui? E um ali Ai, vai faltar Duas ali Partilheiro aqui Eu vou lá buscar o Candelier Candelier Eu vou buscar o Candelier E também vou buscar o Bater O Pater Candomblé Candomblé Cê é de comer também, né? Hack E Shelf Shelf Hack Shelf O que pareceu uma mesa Vamos lá buscar pra Como é que eu chamo isso? Completeer Kazer Barred Window Cris, minha torre eu acho que tá quase 100% pronta Falta só uma janelinha nela Ah é? É Olha lá pra você ver Quase não tem mais nada brilhando nela Oh Vamos pegar Ok Cadê? Barred Window? Onde que tem isso? Vamos pegar aqui o Candelier Barred Window Tá ali na... Nas primeiras... Nossa... Olha lá, tá escrito Candelier mesmo aí, mano Em inglês, na verdade, esse treco Olha aí pra você ver Onde? O medieval Candelier Medieval Torche aqui pra mim Não, tem um outro em cima Do lado da... Em cima da sala de prisão Oh, Candelier Mas não foi o que você falou Foi o Candelier Não, mas você não fala Candelier Ah, Candelier Candelier, ok Sim, não tem ação do H... Não tem o som do H É... Eu não conheço aqui Eu conheço como Lustre Mas... Mas é Lustre em português É Lustre mesmo Aham É que eu não lembrava o nome em português desse treco É claro, é claro, é claro Aqui, perde o nome Cadulier Vai zoando, mano Olha aí Olha pra mim, Cris Não, mano Você quer que eu faça essa coisa? Eu tô atrapalhado aqui Pegando as coisas aqui Deixa eu pegar meu Candelier aqui Aqui, cadê? Meu Candelier? O quê? Ó, para o alt E avante! Ah, mano Só porque eu não consigo voar Isso é isso, mano Aí agora Ai, ah Nossa Pô, como é que você consegue pousar direitinho ali, velho? Eu só fui reto, mano Nossa, o grifo passou no meu lar Vai arrumar com a minha orelha aqui Olha lá, mano Eu vou Eu vou Mas eu não pouso onde eu quero Ah, mano É um bugado isso aqui, ó Cris, eu pusei na cagada aqui, mano O negócio começou a voltar pra direto O negócio deu certo Eu gostei desse Voadelier aí Voadelier Ai Nossa senhora, mano Olha Isso mesmo Ai, meu cara Ali acho que são Quem porra é aquela? Oi Eu acho que são Ai, também tá Ai, eu peguei um monte de coisa Esqueci lá De um jeito que me atrapalhou aqui Eu esqueci, pessoal Eu ia pegar um monte de coisa lá Mas não confundir aqui a cabeça Agora eu perdi Esqueci tudo Vamos ver Vou colocar aqui Isso aqui Pra acender isso Tá ficando escuro aqui E eu também Eu também acho que tinha que acender ali a luz Vamos ver Agora aquilo ali Eu acho que eu peguei Eu não tenho certeza, mano Ai, eu peguei isso aqui também O BZ O BZ Mezeliê Mezeliê Tu tem E no final agora Ok, Mezeliê É ali embaixo Subi E Ok, aquela escadinha ali Eu acho que eu peguei Não peguei? Peguei isso aqui, ó O BZ Por favor, fala Isso Olha lá Uh Olha Internamente aqui Tá ficando Arrumado Eu acho que isso aqui não é Não deve ser uma prisão Porque não faz sentido Apesar que Não sei Ela tem Uma cama e tem um baú O prisioneiro tem um baú Sei lá Geralmente tem um armário Na prisão, né? Tem? Sei lá Eu assisti o olho de Daniel Black E tinha Nossa senhora Tem armário? Tem? Tinha Mas também Sei lá, né, mano Eu não lembrei Eu não lembrei Eu não sei, né? Sei lá, mano Cadê essa aqui? Esse Greg Wood Aqui? Pode ser essa aqui Não veio no pack Mas vamos ver Se funciona Aham Madeira do Greg 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 Wood Ah Ali também Tá faltando ali Um Luzê Ali Você é o cara das luzes, né? Wood floor Eu sou o cara das luzes? Ah, tem outro Mezê aqui Eu não tenho Ah, esse Mezê é diferente É diferente Mano, ele vai ficar Mezê O resto da vida agora, mano Mezê Mezê Tem na Gente, você está me confundindo aqui East Oh, mano Não é esse? Não Caramba, então tem um outro Uma outra luz Tá Mano Eu não acredito Isso aqui vai dar muito trabalho, cara Tá dando muito trabalho É absurdo de 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 tempo que está levando isso aqui para construir, mano É absurdo de trabalho, velho Caraca, velho Muita coisa Então tem mais uma mesa Tem essa mesa aqui O que eu lembro agora Tenho também Isto E faltava Ó, esse chão aqui Eu não vou levar, não Ahn O que mais, mano? Difícil lembrar Alguma coisa Wood floor Isso aqui eu precisava Ahn O que mais, Z? Chandelier Cabum de Arrombadeio Tá parecendo Será que eu estou lembrando agora? Eu estou lembrando de um episódio do How I Meet Your Model Lá Hum Qual? Eu esqueci o nome daquela repórter Lá que ela fica Repetindo Aí o pessoal fica tomando Mais um Mais um O pessoal fica Aquela noira? Não Não tem noira Tem, pô Não, não tem Não sei se era repórter Ih, rapaz Uma das principais lá Que ela Ah Ah, sei Sei qual que é Isso Eu preciso do negócio Isso aqui Mais um Mais um Mais um Aí o pessoal fala assim É, vamos beber Como é que é? Cada vez que ela fala Mais um A gente toma um drink Aí ela descobre E zoa todo mundo No episódio Fica falando Mais um Mais um Mais um Mais um Aí a brincadeira Aí a brincadeira É que cada vez que você Que ela falasse mais Alguém tinha que virar Um copo lá Aí os caras ficam Tudo bíblico Travado Aquela trola Pessoal Ok Vamos pegar Isso aqui Então Está faltando Só mais um lugar Lá em cima Para ficar tudo Sem nada Brilhando Eu não peguei Aquela ali Nossa Mas eu não acredito Que eu não peguei Mano É mais difícil Ficar lembrando tudo Véio Ok Agora Nossa O resto deve estar Com o Jean Então Puta que pariu Com amor O que você está Precisando Tem cada detalhe Mano Flu defense Wood fence Wood fence Eu tenho Estou comigo mesmo Wood fence E wood slab Eu vou ir Fazer esse track Eu estou Não estou conseguindo Fazer os track Aqui não Deixa eu fazer Daí mano Então Está mais fácil Diga o que está Então Está mais fácil É embaixo E tal Vem aqui Que aí você já completa Isso aqui Já estou Já está aqui Um outro episódio Já não completou Isso aqui ainda Mano Cadê Nossa senhora Tanto que tem aqui Tem dois barris Olha Está tudo na água Aqui né A gente tem que colocar Um puxão Nesse aqui É bom que você fica Nadando ali E tem um telhado também Mano Vamos lá Qual o nome É o Moz Eu estou Se o Moz Eu olhei para ele E não peguei Meu Deus Vamos ver E aquele lá É o que Torche Torche É isso aqui Aqui do meio Ali não tem não O Woodgate Tem isso não O que é o Woodgate? O Woodgate eu não peguei não No meio ali Tete, Roof E lá Lá em cima Lá Aqui ó Deixa eu ver O que é isso aí? Lá em cima Lá aqueles negócios fininhos Aqueles negócios fininhos lá Ah sim Eu já fiz de um lado Vou fazer desse outro Aqui agora Ok Vamos buscar o Moz Cara Eu estou irritando Já fui três vezes Lá pegar esse Moz E ainda não peguei Vamos meu filho Avô Vamos pegar o Moz Não é possível Que eu peguei o Moz Aqui E não olhei de novo Calma Vamos olhar de novo Minha cabeça está ficando tudo embaralhada Com tanto bloco Ué Aqui Oh Desgrama Acho que eu vi um desse aqui Eu acho que eu vi Eu acho que eu vi um desse Eu acho É isso Eu acho Ai eu fui colocar o negócio E me empurrou Mano Rompado Que escada Finalmente Vamos lá Vamos colocar aqui O Chandelier Chandelier Pronto Chandelier Paga nois Chandelier Paga nois Mano Pode mandar aí Que nós ficamos tudo Todo dia Chandelier Danet Danet Danonim Danone Paga nois Nossa Que da hora Que está ficando isso aqui Olha Uma mesa Duas mesas juntas Não entendi Faz sentido Depois que a gente Completar Vamos lá Agora eu lembrei Uma coisa que eu peguei Se eu não peguei Eu achei que peguei E não peguei Vamos lá Ok Você já viu Como é que é Aqui dentro Esse negócio Ah brincou Mano Que eu pensei Ah não Está aqui Nossa Estou com uma demência Muito grande Eu vou lá toda hora Para pegar os blocos Aí Que bloco Eu ia pegar Aí eu esqueço Ok O segundo andar Não está faltando nada Internamente Está tudo aqui Eu não esqueci De nada Ok Vamos fazer Vamos fazer Um Um Fandu Uma inspeção Fandu Expansionier 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 Aqui embaixo Faltou só o Armhack Weaponhack Não é O armhack É Weaponhack Faltou o Weaponhack Vamos buscar o Weaponhack Lá Enquanto já Termina ali A parte de baixo E aí internamente Finalmente Ficou pronto Nossa senhora Olha a torre lá Meu Deus do céu Eu acho que Esse castelo Eu não sei mano Ele ainda vai dar muito Calma Olha Eu cheguei aqui agora Esqueci O que tem que pegar Aqui O Weaponhack Mano Eu queria estar precisando Tomar remédio para a cabeça Pois é Eu estou precisando Esquecendo tudo Eu estou esquecendo tudo Cara São muitas coisas para pensar Nessa vida E a gente Se atrapalha Mas que as cabeças Que elas pregaram no pescoço Porque senão Não estava lá Faltando ela também Onde está minha cabeça Minha cabeça Não é que o corpo Pô Agora ficou só faltando Um chão aqui Né mano Eu tenho aqui grass Mas será que Esse grass aqui É da onde Vai usar lá Sei lá Você acabou meus negócios Ou vai usar aqui Eu estou falando Que eu não posso Colocar Aqui Ficou de lado Ficou de lado Essa porcaria Eu estou precisando Mano Está faltando alguma coisa Nossa Eu fui lá Buscar um negócio Também esqueci O que eu Ah Olha aí Oi Jean Não estou só zoando Foi só zoeira Para não deixar você Ir sem graça Na verdade Eu lembrava assim Ok Estou sabendo Estou sabendo Ok Ali é o que É o Moss Ok A última peça De Moss Vai ser colocada aqui E acabou Não tem mais Beleza Essa tochinha Ali Então Jean Você tem ideia De como Você já viu Ah bom Espera você terminar Que está ficando Muito bonito Essas partes Aqui Esse telhado Você já fez Esse da frente Não tem não Tá Tachadroof Ok Vou pegar eles Então Que Quer ver Chega lá Que ele já vai esquecer Tachadroof 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 O que? O que? Esqueci mano É esse aqui Olha Esse aqui É um Nossa São poucos Tem 23 É isso O dia que acabar Todos esses blocos E se você parar Para pensar Mano Só está fazendo Estrutura Volta aqui No meio Minha Nossa senhora Vamos ver Mano O track está crescendo Aqui Para de crescer Mano Eu achei que ia ser Pequeno Que o negócio Está crescendo Já pra caramba Ele ali Ali também É o mesmo? Não Ele está faltando Qual que é o nome Aquele lá Tachadroof Do meio lá É um Quanto você Coupa Ah eu tenho Trapped door Wood Trapped door Você tem? Não Olha Tem esse aqui Ah Que é tipo Uma janela Que Abre assim Para cima Sabe Wood Tachadroof Ok Vamos pegar Isso aqui Esse episódio aqui Acabou Que está ficando aí Um pouco mais longo Do que Do que os normais Mano Eu acho que vou acabar Dividindo isso aqui Em duas partes Aí eu não sei Mano Eu não sei o que eu vou fazer Ah eu tenho que ver aqui Mano Tenho que pensar aqui E como é que eu vou subir lá agora Vamos usar a técnica do Jean A hora que você chegar E quiser parar Você aperta a G de novo Ok Subi aqui Olha Não era aqui Era um pouco mais para baixo Vai devagar Devagar Desse para frente Isso Ok Vou finalizar então Aqui Ó Olha aí Vamos ver como é que ficou Nossa Que bonitinho Caramba Tá muito bonito Hein cara Olha Faltou só essa placa aqui De ferro Eu vou lá buscar Vou lá buscar Eu quero encerrar Essa casinha Eu quero encerrar Essa casinha Mano Porque É porque Esse episódio ficou muito longo E tal E faz Mas assim Não costumo que esse episódio É muito longo Eu acho que o padrão Por enquanto Está sendo aí Perto Dos 15 Entre os 15 e 20 minutos Para essa série Porque precisa mesmo De muito tempo Senão a gente não consegue Construir nada Mas é que eu fiquei Muito adoro Cara Aqui olha Ah finalmente Cara Tem muito detalhezinho Vocês viram Muito detalhezinho Mas olha que bacana Que ficou Olha o Jean lá dentro Vocês estão vendo Olha o Jean lá dentro Já estou fazendo o que lá dentro Deixa eu ver O que você está fazendo aí Você está colocando um chão Desse aí E pode? Não sei Vai ser de que o chão aqui Mano Não está colocando o chão que vai ser Vai usar essa pedra aí E depois vai faltar dela Será? Então vamos pegar Vai Ela mesmo É ela mesmo Fica em 7 Não é em 7 wall Aqui na verdade Em 7? Sim Olha em 7 Você tem dessa em 7? Não Está lá Está lá dentro Mas acho que eu já vi dela Ok Mas é isso aí A gente vai ficando por aqui Já estendemos demais 30 minutos de vídeo Eu espero que vocês curtam Deixem seu joinha aí Comentário E se você gostou de 30 minutos de vídeo Deixa aí mais do que um joinha Pega alta conta aí Deixa assim Mais do que um joinha 5 comentários Se você gostou de mais de 30 minutos aí Compartilha no Facebook aí Aí dá para ter certeza Que você gostou demais Então a gente vai ficando por aqui Até o próximo episódio E aí